Adele anunciou Weekend 18 Adele, sua residência em Las Vegas a cantora fez o anúncio nesta terça-feira, 30, saiba todos os detalhes, goiás, news, notícias, sem mais delongas, vamos lá, Adele anunciou oficialmente uma residência em Las Vegas, nos Estados Unidos, e dizem que vai ser épico, os admiradores podem se preparar para ver Adele aos finais de semana, a partir de 21 de janeiro de 2022, no Coliseu do Caesars Palace. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras, online nós temos duas lojas parceira, uma delas se chama, Magalu Jorge Rafaela, e a outra é a loja americana, link, logo abaixo da descrição, boas compras. A cantora de 33 anos deve realizar dois shows a cada fim de semana até 16 de abril do próximo ano. O quarto álbum de estúdio da vencedora do Grammy, que estreou em primeiro lugar nas paradas em 30 países, já é um dos mais vendidos de 2021. O single principal, é a Zion Me, liderou as paradas musicais em mais de 25 países em menos de 4 semanas desde o lançamento, em outubro. Eu nunca vou para o estúdio para dizer, certo, eu preciso de outro sucesso, disse a cantora anteriormente a Zany Lowy, durante o episódio de 17 de novembro, do podcast Chaplin Zikon. Não é assim para mim. Quando algo é mais poderoso e opressor do que eu, gosto de ir para um estúdio porque normalmente é um porã, e não merdas de janelas e nenhuma recepção, então ninguém pode me ver. A apresentadora australiana diz que insultou a dele e pede desculpas à cantora então, estou basicamente fugindo, continuou ela. E ninguém saberia que eu tinha escrito aquele álbum. E é como se eu apenas tivesse que tirá-lo do meu sistema e outras coisas. Seu último álbum oferece uma visão dos altos e baixos de seu divórcio. A dele, que é mãe de Angelo, de 9 anos, finalizou sua separação de Simon Coneck no início deste ano. A dele acrescentou durante o podcast, a música é a minha terapia. Eu realmente acho que algumas das músicas neste álbum podem realmente ajudar as pessoas, realmente mudar a vida das pessoas. E eu acho que uma música como o álbum poderia realmente salvar algumas vidas. Eu realmente, realmente quero. A artista cantou parte do álbum durante o especial Oni Niche Only, da CBS, que foi ao ar em 14 de novembro. Agora, os fãs podem passar seus fins de semana com a estrela em Vegas. Gostou?